Olá, estou com bastante frio. Será que estou no Alasca? Não, não, não. O cenário é uma sugestão para que você surpreenda suas crianças, fazendo alusão ao novo trimestre, pois percorreremos o território da divisão norte-americana. E o Alasca será um estado abençoado com as nossas ofertas. Aqui é a classe dos primários. Essa classe é muito especial. Acolhe crianças de 7 a 9 anos, ensinando o amor de Jesus e conduzindo as crianças no caminho do discipulado. O carinho que o professor demonstra à criança que chega à sua sala é muito especial e importante. Que seu sorriso e alegria sejam contagiantes, trazendo às crianças prazer em estar ali. Para a chegada delas, como incentivo de presença, sugerimos esse painel. Feito com uma placa de isopor, TNT azul royal, para representar a água. Aqui foram feitos barquinhos de papéis coloridos, utilizando técnicas de origami. A ideia é que a criança, ao chegar na classe, receba o seu barco para colocar no mar. E o que fazer como incentivo para as visitas? Ter visitas é um motivo de alegria. Significa que seus alunos estão trazendo amigos, familiares e vizinhos para a escola sabatina. Também podem ser crianças de famílias que estão visitando a cidade, etc. Independente do motivo, procure fazer com que as visitas se sintam especiais em estar em sua classe. Seguindo o tema náutico, podemos permitir que as visitas coloquem no painel um peixe feito de origami. Ou até mesmo uma pequena concha, com o nomezinho dela escrito na concha. Novo trimestre, histórias novas. Os relatos deste trimestre são conhecidos pela maioria das crianças, mas isso não os torna menos fascinantes. Amados professores, não deixem de ler e estudar a chave trimestre. O auxiliar de classe e a Bíblia Sagrada, que é a sua regra de fé. E aqui estão as orientações para preparar o estudo da história bíblica que você vai apresentar às crianças no sábado. Cada lição tem um versículo e uma mensagem central. Para este trimestre, a proposta é realizar uma grande viagem pela sala dos primários. As crianças viverão experiências de uma aventura que as levará a percorrer grandes histórias da Bíblia. Nessa viagem, encontraremos três estações. Elo do serviço, elo da graça e elo da adoração. Como em todas as viagens, é preciso um meio de transporte. Nesse caso, um simples barco, fácil de montar e desmontar, feito de papelão. No Pinterest e YouTube, encontramos modelos e moldes para todos os gostos. Esse barco aqui, ele foi feito de papelão, forrado com TNT e as ondas do mar com EVA. O espaço dele proporciona que a criança possa entrar e ali elas poderão ficar sentadas entre duas a três crianças. Você pode ir revezando as crianças dentro do barco, para que todas tenham a oportunidade de sentar nele. Até porque todas irão querer entrar, não é verdade? A ideia é que este barco esteja montado no início de cada elo da graça. Ao longo do trimestre, há uma estação que sempre deve ser visitada. É a estação da oração. Aqui estão algumas ideias. Duas caixinhas feitas de papelão para agradecimentos e aqui um balzinho feito com MDF e coberto com conchas para os pedidos. Incentive as suas crianças a colocarem cartões com os seus pedidos. E aqui eu trouxe uns modelinhos para facilitar para vocês. E isso faz com que eles criem o hábito de orar e depender de Deus. Quando um pedido for respondido, você pode passá-lo para a área de agradecimento. Diário de oração é muito importante. Por quê? Aqui é um método apresentado onde as crianças poderão descrever qual o pedido que elas querem que, durante toda a semana, toda a turminha esteja orando. Sabe? Você pode aproveitar a ocasião para ensinar-lhes uma forma de orar, através do agradecimento, confissão e petição. Assim, você poderá orientar sobre como orar. Itens especiais estão aqui dentro desta caixa, que você também poderá utilizar na sua salinha, que é a caixa da oração. Aqui dentro, você poderá estar tirando, a cada sábado, motivos para que suas crianças possam orar. Você também poderá confeccionar uma luva como esta, porque aqui você vai estar ensinando as suas crianças a como manter a fé em Jesus e, assim, a permanecer nele. Gostaria que vocês levassem isso muito a sério, porque cuidar das novas gerações é cuidar do maior tesouro que Deus colocou em nossas mãos. Gostaria de chamar a Débora, que ficou responsável pela primeira estação, o elo do serviço. Da primeira à quarta lição, vamos falar sobre serviço. As mensagens centrais são, ser bondosos em casa nos ajuda a aprender como servir os outros. O amor nos ajuda a servir pacientemente. O serviço não espera recompensa e servimos a Deus quando compartilhamos suas bênçãos. Para decorar o ambiente, você pode usar árvores, arbustos ou flores. Monte uma pequena barraca em um canto ou arrume um lençol dobrado sobre cadeiras ou sobre uma mesa. Ou prenda os cantos de um lençol na parede para fazer um toldo. Se você tiver um espaço suficiente, coloque uma mesinha com uma cerâmica em cima, um banquinho e uma esteira dentro da barraca. Nós temos aqui esta árvore que foi confeccionada utilizando um guarda-chuva, colada folhas artificiais com o tronco. Esta outra árvore, nós estamos utilizando rolo de papelão e nós amassamos o papel metro, colamos ao redor e utilizamos o spray marrom para dar a cor. E para ficar mais natural, utilizamos folhas de árvores que você pode encontrar aí na rua da igreja, na rua da sua casa e colocamos uma barraca para complementar o cenário da nossa história, porque as nossas primeiras lições nos levam à cidade de Arã, onde Jacó esperava encontrar a família de sua mãe. Em sua igreja, com certeza, existem pessoas talentosas que poderão te ajudar a confeccioná-los. Para a segunda estação da nossa viagem, temos o elo da graça. Gostaria de chamar a Renata para apresentar a vocês. Da quinta até a nona lição, é nos dito que o amor de Deus é um dom gratuito. O amor de Jesus nos transforma. Ao colocarmos os nossos olhos em Jesus, somos salvos. Jesus dá seu amor e sua graça livremente. Jesus nos convida para estar com ele no céu. Jesus vê nossas necessidades e nos ajuda. A proposta é que, quando as crianças chegarem à sala, vejam o barco novamente. Posso entrar nele e viajar para essas novas histórias da Bíblia. Durante a viagem, elas poderão ouvir sons do mar ou mesmo de tempestade. Use spray com água para que as crianças sintam as ondas do mar e dramatizem com ela. Pode também utilizar filme de raio-x para o som da tempestade ou pau-de-chuva. Depois, vocês podem cantar lindos corinhos com elas. Dentro do barco, podem colocar alguns personagens feitos com grandes caixas de papelão, especialmente para a história de Pedro caminhando sobre a água. Os crachás para entrar no barco serão distribuídos para que as crianças experimente os diferentes papéis. Secretária, tesoureiro, o momento do louvor. Neste momento também, a proposta é que cada criança receba um lapbook ao descer do barco. Lapbook é um tipo de livro desdobrado, como se fosse um folheito para que possa ser trabalhado com o tema previamente de forma visual e criativa. Pode ser feito usando uma pasta com duas capas de papelão. Esse livro pode conter abas, jogos didáticos, desenhos, imagens e também mini-livros. As crianças podem levar o lapbook para casa e compartilhar com a família o que aprenderam. Ou mesmo, podem levar para fazer alguma tarefa e realizar em família. Para montar um lapbook, você só vai precisar de materiais como cartolina, enviar para decorar, envelopes brancos ou coloridos, post-it, tesouras e cola. Quando tiver as capas de cartolina para montar o lapbook, o passo seguinte é colocar os itens dentro dele. Você pode estar utilizando. Abas, jogos didáticos, como jogos da memória, quebra-cabeça dos milagres de Jesus, palavras cruzadas, vocês também podem estar utilizando. Desenhos, vocês também podem usar imagens, juntamente com mini-livros dos diferentes milagres que Jesus realizou. Vocês também podem utilizar envelope com versículos e mapas para decorar o seu lapbook. Para a terceira e última estação da nossa viagem, temos o elo da adoração. Neste momento, gostaria de convidar a Liz para apresentar a vocês. Chegamos à terceira e última estação, elo de adoração. Da décima à décima terceira lição, as crianças aprenderão a adorar a Deus pelo dom de Jesus. Cada lição traz uma mensagem central. As crianças deverão aprender que adoramos a Deus quando cantamos alegres canções de louvor, adoramos a Deus que nos guia, adoramos a Jesus quando lhe damos presentes e adoraremos a Jesus para sempre, quando Ele nos levar para viver com Ele. Por fim, chegamos ao destino final dessa grande viagem. É a oportunidade para colocar o barco na sala novamente e realizar a última viagem com as crianças. Quando elas saírem do barco, encontrarão um presente bem especial. Queremos deixar a sugestão do calendário de Natal. O objetivo deste calendário é fazer uma contagem regressiva até a última missão. A cada sábado, as crianças poderão abrir uma das quatro caixas empilhadas e embrulhadas como presentes. Com papéis chamativos e grandes laços, elas devem atrair interesse e ser intrigantes. Cada caixa terá um número designado de 1 a 4. Elas deverão ser abertas de acordo à semana, uma para cada semana. A caixa pode ser comprada pronta ou feita de improviso como esta, com caixa de sapato, papel colorido e fitas. Dentro de cada caixa correspondente à semana, terão sacolinhas craft identificadas com o nome da criança e dentro terão elementos correspondentes à lição daquele sábado. Vocês poderão colocar o verso para memorizar da semana, podem colocar também as referências bíblicas e um pequeno mimo que pode ser algo artesanal. Aqui escolhemos o anjinho, já que a primeira lição é anjos mensageiros. Para a ambientação, prepare o cenário de um presépio, com palha, boneco em volta em uma manta, pode estar deitado também em uma caixa, acrescente animais, outros personagens. Você pode confeccionar os animais com caixa de papelão, por exemplo. Pendure uma estrela grande. Pode estar também rodeada com luzinhas brancas para representar a estrela dos anjos. No final do trimestre, você pode premiar as crianças que estudaram a lição e memorizar o versículo a cada sábado. E assim, concluímos nossa terceira estação. E aí, gostaram das sugestões? Sugestões simples, práticas e funcionais, para que vocês tenham um novo trimestre repleto das bênçãos de Deus. E que assim, continuemos guiando as crianças no caminho do Senhor. Porque as novas gerações estão sendo instruídas e ensinadas no caminho do discipulado. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal!